Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família, FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha Neymar e Kylian Mbappé voltaram a amizade, depois de um tempo que eles estavam meio afastados Por problemas extracampos no PSG, quer saber o que aconteceu? Vamos pro aqui E o Mbappé estava um pouco separados no PSG, não estavam se falando tanto E a imprensa aí dizia que os dois estavam meio brigados, que o Neymar estava com raiva de Mbappé Porque também saíram notícias que foi o Mbappé que pediu ao Paris Saint-Germain para vender o Neymar E é claro, isso deve ter deixado o jogador muito chateado Mas pelo que tudo indica, o Mbappé deve ter pedido desculpas ao Neymar Eles devem ter feito as pazes e agora voltaram a amizade novamente Nos primeiros treinos do PSG a gente viu os dois afastados, não querendo se falar muito Mas agora o que a gente vê no Japão é os dois sempre juntos, sorridentes Os dois juntos em entrevistas, então realmente a amizade voltou Eu espero que dê muito certo essa temporada, o Neymar e o Mbappé consigam brilhar Ao lado também do Lionel Messi que formam esse poderoso trio de ataque do PSG Com certeza é o trio mais forte do planeta Nessa primeira temporada não deu muito certo, questões de lesões físicas do Neymar E o Messi adaptação, mas essa nova temporada tem tudo para dar certo Tchau 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 Tchau